E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a... Quando ele diz beleza, é que ele me chama, entendeu? Beleza sou eu. E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente quer... Eu vim trazer uma bike pra vocês, que é a Oji 7.1. Então vou fazer o review dessa bike pra vocês, mostrar um pouco mais dela e das peças que vem nessa bike. Pra você que não viu ela ainda, só viu pela internet, não teve a oportunidade de ver a bicicleta mais de perto. Então aqui no vídeo a gente vai trazer o contato da bike um pouco mais próximo de você. Então vamos lá, roda a vinheta! Então galera, primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é as cores que vem. Essa daqui é a verde, né? Então ela é um verde... Ô Lanis, que verde que é esse? Verde lodo! Então esse é um verde bem vivo, assim, um verde grama, né? E ela vem em outras quatro cores, em outras três cores, na verdade. Então ela vem nesse verde, que é o que tá aqui. Vou colocar na tela aí. Ela vem com um outro que a Oji fala que é dois tons de verde, né? Então é 7.1, dois tons de verde, que é esse que tá na tela. Tem a preta com vermelho, né? Então preta com dois tons de verde, preta com verde, preta com vermelho e cinza, que é essa na tela. E tem a preta com pink, né? A preta com rosa. Então vamos lá, vamos mostrar melhor essa bike pra vocês. Os pontos bons e pontos ruins dela. É a questão aí de custo-benefício, né? O que que compensa e o que que não compensa. Então galera, aqui, como eu falei pra vocês, Big Wheel 7.1. Essa bike, hoje, né? Então a Oji, ela tem um preço de tabela das bikes. Então toda bike da Oji, ela tem um preço de tabela, que é o preço sugerido pela marca. Hoje é dia 13 de maio que eu tô fazendo esse vídeo. Provavelmente ele vai ser postado depois. Mas dia 13 de maio. Hoje, essa bike, ela tá num preço sugerido de R$ 3,699. Por que que eu falo hoje? Porque a Oji, ela varia bastante o preço. Então tem algumas bikes que eu fiz o review, algum tempo atrás, que o preço já tá desatualizado no review. Mas, aqui no link, aqui embaixo, vai tá o link dessa bike, lá do Mercado Livre. Pra vocês entrarem lá, o preço que tiver lá é o preço tabela da Oji. Essa bike, a 7.1, como eu falei pra vocês, é R$ 3,699. A Herbert, o que que compõe essa bicicleta? Então, essa bike, ela vem com o grupo Acera, o M3000, né? Então, ela vem com o câmbio traseiro Acera, o pé de vela Acera, não vem escrito, mas é um pé de vela Acera, no sistema Octalink, que é o movimento de central Octalink. Caso você queira entender um pouco mais sobre o movimento central, o que que é isso, dá uma olhada aí no canal, tem um vídeo falando sobre o movimento central. Câmbio dianteiro, também, Shimano Acera, né? Então, ela também vem com o câmbio dianteiro Shimano Acera, tá ali. Ela vem com a alavanca em cima, também Shimano Acera. E os freios, pessoal, ela vem com o freio separado da maçaneta, né? Então, o freio aqui, ela é separada da maçaneta. O que, pessoalmente, eu gosto bastante, por quê? Se estragar o freio, você troca só o freio. Na versão acima, que é a 7.2, ela vem toda junto, né? Então, vem integrado aqui a alavanca com o freio. Essa daqui é separada, né? Esse, ele é o freio MT400, né? Então, a versão de freio é MT400. Essa linha nova da Shimano de freio ficou bem legal, ficou um freio bem clean. Já é a linha de modelagens novas de freio. Então, MT200, MT400, são freios, assim, que vieram para substituir a linha do MT365, 455, que são freios mais antigos, né? Então, se vocês olharem ali na parte interna do freio, é o MT400. Ela vem com o cubo, também o cubo Shimano Acera, né? Que é o Shimano 3050. Então, cubinho Shimano M3050, Acera. Essa bike, ela, o que mudou dessa 2019 para o modelo antigo, Herbert? Basicamente nada. Então, assim, a 7.1 2019, para o modelo antigo dela, mudou somente os aros, né? Então, esses são os aros da Alex Hims, que são aros importados. O modelo antigo vinha com os aros da Vezan, que é uma marca nacional. E ele vinha escrito Odd, né? Big Wheel, se eu não me engano. E ela vem também equipada com o pneu Small Block 8. Esse Small Block, pessoal, ele não é sem arame. Ele é um pneu com arame, né? Small Block 8. Não é um pneu para tubeless. Ele não é compatível com tubeless. Tem pessoal que acaba montando, fazendo uma gambiarra e tal. Mas ele não é compatível com tubeless. E ele é a versão 30 TPI. Herbert, o que é a TPI? Dá uma pesquisada aí no canal que tem TPI. É a quantidade de fios internos no pneu. Ela vem equipada aqui com uma suspensão, a RockShox XC30, né? Então, modelinho XC30, com trava remota. Então, trava no guidão. Ela vem com uma travinha já no guidão aqui, né? Uma bike bem legal. Herbert, você falou que ia falar os pontos negativos. Então, na verdade, essa bike não tem ponto negativo, propriamente dito. É só mais uma questão de custo-benefício. Por quê? A 7.1, como eu falei ali, ela está custando R$ 3,699. Se a gente pegar a linha acima dela, que é a 7.2, que logo mais vai sair o review aqui no canal da 7.2, a versão 7.2 mais simples. Então, assim, nas bikes 7.2, existe duas versões. Mas uma mais top é a mais simples. A mais simples da 7.2, ela vem todo o grupo Shimano Alivio M4050, que já é com aquele pé de vela Holotec, né? Ou 2-piece, por R$ 3,999. Então, a diferença de preço da 7.1 para a 7.2 é pequena, por esse up do grupo saindo do Acer e indo para o Alivio. Então, não é que a bike tenha algum defeito, é mais essa questão de custo-benefício. Atualmente, compensa mais você comprar a 7.2 do que a 7.1 devido a essa diferença de preço. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse review. Se ficou alguma dúvida sobre a bike, deixe aí nos comentários, mande um e-mail para a gente aí, que a gente vai fazer o possível para responder vocês. Então, aqui a gente está contando com a ajuda do Mateusão ali, ó. Esse é o Piá, que está cuidando aí da parte do Insta, do canal, do Facebook da Jazz Bike aí. E está ajudando a gente a responder vocês, dar uma atenção aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. É isso aí. Valeu, falou e até mais! Tchau, tchau!